É bem verdade que permiti você passar por esta prova O que eu sei que você pensa e eu te aprovo Pra te dar tudo em dobro do melhor É bem verdade que permiti até soprar o vento forte O vento que veio do sul e outro do norte Para tornar tua luta bem pior Fui eu que permiti você passar por este caminho Mas saiba filho que eu nunca te deixei sozinho Pois os meus olhos estavam sem pra te olhar Por que se no meio do caminho você tropeçasse Ou com suas poucas forças não aguentasse Ai eu estava ali pra poder te levantar Eu te amo meu filho, eu te amo Eu te amo meu filho, eu te amo Eu te amo, meu filho, eu te amo Eu te amo, meu filho, eu te amo Fui eu que permiti você passar por este caminho Mas saiba, filho, que eu nunca te deixei sozinho Pois os meus olhos estavam sempre a te olhar Por quê? Se no meio do caminho você tropeçasse Ou com suas poucas forças não aguentasse Ali estava eu pra poder te levantar Eu te amo, meu filho, eu te amo 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 Sou teu Deus e te amo, meu filho Te escolhi porque te amo, oh, meu filho Eu te amo, meu filho, eu te amo Eu te amo, meu filho, eu te amo Eu te amo